olá saudações sinta-se comentado e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos mostrar pra vocês como são os supermercados aqui em moçambique na áfrica bem estou sem máscara porque aqui estou num lugar onde não tem muita gente assim por isso que estou sem máscara não vamos mostrar aqui vende muitas coisas nesse supermercado então vamos mostrar pra vocês para vocês terem uma noção como são os supermercados por aqui em moçambique então vamos e vamos desfrutar e aí e aí e aí e aí e aqui temos artigos que são são tapetes e geralmente geralmente sempre que tu baixa Se você encontra aí os expressários, os expressários estão aí, em medicais. Este também é um tapete, tapete esteiro, noficientes. E sempre por baixo de cada produto tem aí o valor. Se você encontra aí o valor. Se você encontra aí o valor. Tem mesas de tamanhos e expressários também diferenciados com suas respectivas cadeiras. Mas aqui, nessa loja, eles vendem separadamente. O preço das cadeiras e o preço das mesas são diferentes. 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 O preço das mesas é o preço das mesas. O preço das mesas são diferentes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com certeza agora estamos em outro setor Onde só tem coisas elétricas Como dá para ver nas imagens Temos aí fichas, não fichas É para distinções Vejam para isso Já destacaram que estão um pouco esticados A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem sobre o sarro, vem sobre o sarro Vem sobre o sarro Vem sobre o sarro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 E agora estamos no setor de detergente, como dá pra ver, muita coisa aqui. Tchau. 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 Tchau.